Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Arapuniversários 4, jogando com o Navarra, que é a nossa campanha, que tá maravilhosa, né? Fala sério, me espancando os derps aqui, galera. E, galera, antes de mais nada, eu vou pedir para você descer, deixar aqui o like. Cara, continua dando apoio aí, tá? Se você comparar o acompanhamento dessa série aqui lá no início, é bem diferente do acompanhamento agora, então, realmente eu tô aqui na resistência, tentando continuar com ela aqui, então, vai ser bem legal se você puder dar essa moral, dar essa força. E não se esquece que aqui, na descrição, eu tenho um link para o meu canal de programação. Lá eu posto bastante conteúdo sobre programação, vai ser um prazer ter você lá comigo, tá certo? Me acompanha lá que vai ser bem legal. Agora, você que realmente quer se tornar um profissional, tá? De verdade, dessa área, ir para o mercado de trabalho já, dá uma olhada nesse site aqui, que é o site onde eu disponibilizo o meu curso. E nesse curso, você vai conseguir sair do total zero, até se tornar um programador profissional de verdade, passando por toda aquela parte teórica, toda a básica teórica que você precisa de fato, tá bom? Juntando com toda aquela parte de conteúdo ali, de frameworks e outras coisas desse tipo, que o mercado de trabalho precisa quando você vai trabalhar. Cara, é o curso mais completo que eu já vi, tá? Não é puxando a minha série de não, mas realmente é o curso mais completo que eu já vi para alguém que quer começar a trabalhar. E você vai aprender todo o conteúdo ali full stack, né? Todo full stack. Então, assim, é muita coisa mesmo, tá, galera? Dá uma olhadinha lá que vai ser um prazer ter você como meu aluno. Galera, vamos continuar nossa campanha? Eu estava dando uma olhada nos possíveis tratados de paz, tá? E dado que a gente já investiu um monte nessa guerra aqui, eu vou esperar mais um pouquinho para dar esses 93, ok? Esses 93, basicamente, eu vou conseguir pegar tudo aqui que é dos mamelucos de fato de volta e também alguns outros pontos ali para reunir, né? Os territórios, não deixar territórios não reunidos aí dos mamelucos. Isso seria bem ruim, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui. Talvez eu pudesse existir de Adana e desse lugar aqui por enquanto, que são lugares até bem... Ah, né, né? Vamos estragar os mamelucos de uma... Vamos estragar os otomanos de uma vez, né? Senta aqui, venha... Venha para cá. Que é o exército mais próximo que eu tenho ali para fazer isso, né? Ok. Essa galera aí, eu já fiz um monte de movimentação, fiz um monte de tranqueira aqui. Tinha uma coisa que eu queria fazer, galera. Eu confesso que eu esqueci o que era... Ah, crap, crap. Ah, lembrei. Bem importante também que eu lembrei. Eu quero evoluir esse cara aqui um nível a mais, tá certo? Poderia até pegar um nível a mais em você. Em cinco lucratos mensais só, você é mais barato? Pior que é, cara. Pior que ele realmente é mais barato. Esse cara aqui, eu pago preço full, basicamente. Ah, eu tô com muita vontade em colocar isso aqui focado... Vou olhar uma coisa. A próxima tech... 1.700 pontos. Isso aqui vai demorar de qualquer forma, né? Não consegue... Ah, quer saber? Vale muito a pena, assim, trocar isso aqui. Só que pra mudar depois vai demorar um tempo, né? Em 680... Tá bom. 15 anos com isso aí, a gente tá ok. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Tem mais um pouco de carpet seed aqui pra gente fazer. Esse cara tá... Vindo lá pra cima, que tá ok. Vou esperar mais alguns ticks aqui. Mais alguns ticks que a gente sobrevive tomando coisa e não sendo tomado. Já vai dar bom. Vem pra cá. Essa cara já foi. Tá, fica aqui por enquanto. Eu tenho que reunir todos esses exércitos. Do último episódio pra esse, eu fiquei um tempinho aqui em off. E, cara, é incrível como eu já esqueci um monte de coisa que a gente tava fazendo. Incrível como eu já esqueci um monte de coisa que a gente tava fazendo. Bastante cuidado aqui. Pra não... Pra não sair perdendo exército aqui. Seria bem ruim sair perdendo exército. A gente tá... Perdendo manpower mensal e não recuperando. Isso é ruim. Provavelmente por conta disso aqui, né? Galera toda junta aqui. Acho que é isso aqui. Acho que é isso. Acho que isso balanceia essa... Essa galera aqui. Tentando fazer seed aqui no lugar deserrado, né? Não vou ser. Eu consigo espalhar nessa região. Talvez consiga. Porque foi isso aqui que eu realmente tinha esquecido, né? Vem... Na real, vem pra cá. Pra cá. Vem aqui pra essa zona aqui, que é uma zona interessante de se fazer a seed. Deixa eu ver como é que ele tá. Quase lá. Ainda falta um tempinho aqui. Tem que fazer um pouco mais de seed. Se a gente quer realmente perder aquilo ali. Quer terminar aquela guerra desse jeito. Sofrendo seed aqui. Tá ok. Mais um Trestor e Fleet. Lembrando que dessa vez é basicamente território dos DURPS mesmo, tá galera? Então... Vim vindo pegar território dessa vez. Dessa vez é realmente território. Não sei se a gente consegue fazer isso aqui. Consegue. Conseguimos. Ok. Conseguimos. Conseguimos pra cá. Aqui pra Moshi. Vem pra cá. Maravilhoso você ficar aqui. Você vem pra cá. Tranquilo. Isso aqui era previsto, né? Que ia acontecer. Cuidado aqui com... Com as guerras. Consolidante. 4K de Manpower. Ok. Estão... Com as guerras aqui com sucesso. Vou pegar mais esse aqui. Vou pegar pra cá. 74% ainda. Tentar pegar essa galera aqui. E daí a gente desce. Importante fazer essas guerras aqui. O Milux aparentemente apanhou de alguém. Isso aqui é pra ser stack wipe. De fato, põe. Mais uma colônia feita com sucesso. Chief Consolidante. Mais algum cara aqui. 18K ali em cima. Tem essa galera aqui de cima. Tem essa galera aqui. Vou andar. Vocês estão apanhando? Sério? Como vocês estão conseguindo o cara? Beleza. Vou pegar essa movimentação aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Isso aqui provavelmente... É. Montanha, né? Isso aqui ser montanha ruim. Você chega lá no dia 30. Você no dia 30 também. Vai fazer isso e isso. Você vai fazer isso e isso. Não sei se é uma guerra realmente interessante. Se ele finalizar... Eu gostei de finalizar, mas ele não finaliza. E aí? Bom, todos vocês, por favor. Fazer um carpete seed aqui. A quantidade de exércitos dos franceses aqui, cara. Bastante coisa, né? Vamos gastar manpower ali, galera. Que a gente não tem, né? Importante lembrar que a gente não tem esse manpower que a gente tá gastando aqui. Production Efficiency, menos 10%. Parece muito interessante. Nada como Production Efficiency, menos todos os porcentos do mundo. Essa guerra aqui é boa pra mim, não é? Não é não, na verdade. Bem parelha. Chega lá no dia 22. Chega lá no dia 23. 22 e 23, parece justo. 23 e 22. Agora todo mundo 23 e 23, certo? Certo, tudo bem. Se tem mais exército aqui, não muito. Não o suficiente pra mim fazer desistir de enfrentar essa guerra. De enfrentar essa batalha, na verdade. Eu acho que tá ok. Vamos encerrar isso aqui, galera. Não tem por que continuar, tá? Não tem por que não. Não tem por que não. Isso aqui já tá maravilhoso. Vamos finalizar essa guerra aqui. Os derpes foram espancados. Bem espancados aqui já, né? Tá bom, já. De alguma forma eu consegui piorar essa situação aqui, senhor. Tudo bem. Ah, você vem pra cá. Daí toda essa galera vem pra cá. Na verdade, então, vocês vêm pra cá. Todos vocês vêm pra cá. E você, um aqui e outro aqui. O de assol, né? Vou dar uma segurada nele aqui. Deixa essa galera dividir. Agora sim você vem pra cá, só. Ok. Vamos finalizar a guerra. Isso aqui tá ótimo. Assim, a colisão é praticamente zero, né? Muito bom, galera. Muito bom. Muito território dos derpes. Deve até pegar uma grana aqui. Um pouco menos, talvez. Não tem por... Oh, apresenta uma mais, cara. Pra um tique. Mas vamos esperar mais um tique. Vamos esperar mais um tique. Agora eu acho que eles aceitam, certo? Certo? Mais um. Ah, valeu a pena. 1.200 agora de grana. Ok. Tchau. Muito obrigado, derpes. Passar sempre, tá? Passar bem. Legal. Então, deixa essa galera fazer o que tem que fazer aí. E eu preciso entregar territórios, ok? Um minuto. Cadê você? Oh, crap. Eu esqueci de usar os pontos de prestígio, galera. Eu ganhava 30 pontos de prestígio. Caramba. Esqueci completamente de usar. Aqui, ó. O Pa Ferreira pedindo pra usar pontos de prestígio nele. Ah, crap, crap, crap. Maldito Min Max. Que... Que escapou. Tudo bem. Ah, Seas Land. Eu acho que quero. Eu perdi bastante dinheiro, mas vale a pena. Não tem porquê, não. Porque é tipo, não é motivo suficiente. Ah, outra coisa que eu quero fazer é justamente... Colocar pontos aqui. E outra coisa que eu quero fazer é justamente... Entrega lá. Entregar coisas pro Amelux. Eu tô travando já. Eu preciso parar de jogar. Eu já não tô funcionando mais. Deixa eu pagar isso aqui pros Amelux. Grand Province. Isso aqui. Grand Province. Isso aqui. Certo? Beleza. Então, seu território tá... Tá devidamente conectado, tá? Os Amelux acabaram de se tornar uma superpotência agora, tá? Superpotência, galera. Superpotência. Tá, deixa essa galera se posicionar. Porque nós já temos uma grande guerra em vista. Devia ter olhado que... Quem que foi? O que que é isso? Deixa eu te consolidar. A gente tem... Não tem, mas não tem problema. Não tem também. Vamos ver como é que tá essa situação aqui. Chega da Assa. Vamos pegar essa galera. Tem que posicionar eles ali e tal. Enquanto a gente tá de boa, tá? Por enquanto, estamos tranquilos. Precisamos recuperar aqui um pouco das forças agora, galera. Eu preciso muito pegar esse Manpower Recover aqui. Porque o Manpower realmente tá sendo complicado. Achei que nós não iríamos precisar, mas vamos sim. Vamos ver se tem alguma construção aqui decente da gente fazer, galera. Na real tem, olha só. Essa é decente, essa é decente. Essas são meio mé. Mas eu acho que não tem muito melhor, certo? Não, não acho que tenha mesmo muito melhor. 2, 2, 2, 2. Tá tudo tranquilo. Uma das coisas que nós precisamos fazer, tá? É construir algumas universidades. Vamos fazer isso antes que a gente esqueça. Vamos fazer uma aqui. E além das universidades, galera, a gente precisa construir muito Townhound, tá? Townhound vai me ajudar a pegar mais... A ganhar government incapacidade, basicamente, tá? Townhound vai me ajudar a ganhar government incapacidade. A gente tá fazendo 245 cartas mensais. Acho que essa é bem decente. Bem decente. 15 pontos militares. Bem tranquilo, né? Hungria ganhou opinião a dia de Navarra, tá tranquilo. 15% de reforma, onde vai, Zora Mais. Mais pontinhos das conversões. Tá tranquilo. Vou clicar aqui pra investir um pouco mais. Maravilhoso ganhar aqueles pontos ali, né? Ele é muito bom. Não ia reclamar, não. Isso. Base Tax, um monte de lugar aqui em Granada. Barcelona, etc. Cara, tá tranquilo. Os dois vão ganhar 10 de influência. Muito sossegado. Muita grana, né? Building. Tá. Friendly Materials. Milão ou 50 pontos administrativos. E o Arm Reformer vai morrer. Não, velho. O Arm Reformer, não. Acabei de trabalhar com ele, pô. Hector Casanova. Acabei de fazer ele nível 4, velho. Ah, vamos pro Prestige, então. Apesar de não querer ganhar autonomia lá em Milão. Eu adoraria clicar nisso aqui. Seria muito bom se... Alguém me entregasse uma grana. Estabilidade. Matar real, velho. Tá zoando o jogo? Meu Deus do céu, velho. Ó a chance. Royal Merit dos Bizantinos. Marcha desse cara aqui. Marcha, não. Royal Merit, tudo bem. Você já tá vendo o que que eu estou preparando aqui, né, galera? Não tô posicionando meus exércitos aqui à toa, não, tá? Assim, insanamente à toa, não é não. Fica a dica aí. Esse exército tá posicionado aqui, você acha que é à toa? Mas não é, tá? Mas não é. Nisso eu tô com a sensação que tá faltando exército, pra ser muito sincero. Tá, eu quero clicar aqui. Vou ganhar aquele base tax e tudo ali a mais. É bem ruim que isso aqui ficou negativo, né? Assim a gente perde um pouquinho de Manpower Recovery. Mas é melhor do que nada. O que que é isso? Bizantino Settler, Settler e local increase. Quanto faz? Ali não é mais o ponto. Pega lá. As pontas eu tô fazendo 12, 10, 15, ok? 12, 10, 15, mas o próximo aqui é isso, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo, ex-pronto. Agora a gente já pode clicar aqui em Manpower Recovery, o que é muito bom. Isso aqui vai dar um boost gigantesco no nosso Manpower, galera. Vai dar um boost muito grande no nosso Manpower. E cai entre a gente, né? Estamos precisando. Estamos precisando. Vamos pagar esse empréstimo. Continuar com versões. Eu deveria estar focado de novo nas regiões, galera. Porque aqui é uma região. A gente focou e tal. Mas eu preciso focar nessa região aqui também. Converter até. Preciso converter essas regiões aqui. Isso aqui tá sendo convertido. Muito bom. E daí fica tudo convertido? Não. Falta essa pra alguém escrever pra gente converter também. Mais alguma... Ah, falta toda essa região aqui também. Ou dessa aqui também não está convertida, tá vendo? Aqui. Aqui tem essa. E essa aqui, certo? Essas duas. É, vou ter que clicar uma por uma e tudo bem. Essa região aqui faltam essas três. Depois daí falta essa, certo? Exato. Algum de fora. Essas aqui não são minhas. Essas aqui também não é minha. A Inglaterra tá colonizando aqui de novo. Os caras estão tentando de novo, galera. Meu Deus. Cara, os mamelucos ficaram com que força. Deixa eu até olhar isso. Mamis. Como é que vocês estão, cara? 512 em desenvolvimento. Uau. Durps do céu. Vocês sofreram, hein, cara? 155k. Zero de manpower. Parabéns, ó. Foram... Foram destemidos, hein? Bastante exército aqui nessa região, ó. Vem pra cá. Vamos reunir esses caras. Será que você está se perguntando do porquê que eu estou aqui? Será que você está se perguntando, galera? Vou mostrar uma coisa. A gente tem reconquered aqui também. Só que Commonwealth... Se mobiliza, certo? Vou aplicar a dica aí já. 50k de manpower. Isso é interessante. Eles têm 123,58. Cara, pior que você tem 100k ainda de rendimentos. Meu Deus. Eu poderia fazer um show superiority aqui também. Uh. Sem a Commonwealth não vem. Show superiority é pior. Com isso, Hungria. Seria bem interessante, né? Hungria. Que tal você quebrar sua aliança com a Commonwealth? Suécia. Que tal você quebrar sua aliança com a Commonwealth? Esse esquema de quebrar a aliança, sinceramente, está quebrado, cara. Isso aí não funciona mais. Teve uma época que esse negócio funcionava. Hoje em dia não funciona, cara. Não tem o que fazer. Sinceramente, não funciona. Vamos continuar a conversão. Beleza. A gente ainda não consegue clicar. Está tampando. Mais convers... Ou... Pax Sec. Eu simplesmente cliquei em um lugar, né? Vou ser lá. Isso aqui. Olha, galera. Esse lugar aqui está sendo convertido. Falta esse lugar aqui. 11 meses, ok? Falta esse lugar aqui. Terminando esse lugar aqui. Daí eu posso colocar todo mundo aqui. Certo? Isso vai me ajudar bastante. Se eu quiser fazer algumas trade companies ali, a gente vai ganhar muito dinheiro ali, galera. Muito dinheiro mesmo, tá? Tá? O Brasil está declarando guerra em cima dos caras. Para Ferreira, tá de boa. Ferreira, eu podia declarar mais guerra aí, né? Pô. Tá zoando? Ele. Para Ferreira. Declara guerra. Frente Lusiana. Conquistar aqui tudo dos franceses. Acho que você não pode, né? Na real pode. Na real pode. Não, 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 não. Não faz isso, não. Declara aqui nesses caras aqui, ó. O cara que o Quá está em guerra. Declara nesses caras aqui. É muito mais interessante, pô. Tá zoando? De quem que é essa... Do Tássio? Ah. E aqui? Aqui é a do Pa Ferreira. Eu poderia declarar essa guerra aqui e ajudar ele. Para ser muito sincero. Na real nem vale a pena. Não vou... Não vou gastar expansão agressiva com esses caras aí, não. Eu preciso levantar um exército aqui, eventualmente, para a gente guerrear aqui contra a Grã-Bretanha. Mas por enquanto está tranquilo, tá? Nossa, o Tratado de Paz vai até 81. Bem sossegado. Esperar aqui mais um pouquinho só para a gente fazer mais um pouco de... De Manpower, galera. Mas eu estou bem feliz aqui com o que nós temos, tá? Hum. Tem alguns lugares aqui de 600. Eu acho que 600 seria o melhor nesse momento. Nós vamos ter mais... Vamos nos upgrades de 20 companies. Não me lembro se eu já fiz todos. Prometemente, já fiz sim. Os outros lugares que eram aqui embaixo. E esse aqui também já foi, né? É, de fato já foi. Eu preciso converter essa região aqui. Eu vou juntar uma grana. Converter essa região e vim atacar aqui. Outro cara que eu quero atacar é justamente você aqui. Deixa eu posicionar essas galeras. Vou vir para cá e para cá. Perfeito. Vamos posicionar essa galera aqui. Vai vir para cá porque vai ser mais rápido. Vai vir para cá. Vai vir para cá. Vamos posicionar aqui. Comando, guys. Thank you. Você ganha... Tá, perfeito. Feito isso... Tem 16 navios aqui que estão. Ah, eu preciso reconstruir meus navios pesados, galera. É verdade. Fiz o favor de perder todos os meus navios, né? Fiz esse favor. Seja um templo aqui. Vamos construir de 10 em 10? Talvez 20? 20 navios pesados nessa região. Quantos dias? 600 dias? Então, ok. Faz aí. Pronto. 20 mais 45. A gente vai para 65. Não é mais navios do que eles têm. Os caras têm 70, velho. Por quê? Porque o Aka fez o favor de entregar os navios para os DURPS. Próxima guerra dos DURPS, eles ainda controlam os oceanos. Com certeza. 70 mais muitos. Mais muita coisa. Timbuktu pode declarar guerra em mim. Deixa eu ver como é que ele está. E esse expansion dele está de boa. Não preciso declarar nele e manter a coisa, não. O MENTOR já tem 100K. Ops. Preciso de fazer core nesse lugar, galera. Preciso completamente. Ok, ok. Deixa eu olhar uma coisa. Próximo são... Resinment costs. National supply modifier. Enforcement costs. Land bankers modifier. Land activation. Enforce limit. É, o resto é tudo inútil. Meu Deus. Por que jogo você faz isso comigo? Desconvertei aquela parada ali. Você faz isso comigo, galera. Qual a chance? Qual a chance? Vou tirar metade dessa galera aqui. Daí você vem pra cá. A gente consegue chegar ali antes desse cara voltar? Será? Mais um ponto aqui pra gente pegar. Vamos pegar, tanto faz, qualquer coisa. A gente consegue chegar aqui. Vou dar certinho. Perdeficiência, galera. Você venha pra cá. Tá ótimo. Vamos posicionar essa galera aí. Mais conversões. Tem essas aqui agora. Vamos fazer elas. Vem? Não. Ah. Olhei errado. Ducati Manpower. Pra ajudar a França. Pode ser. Volta lá em Paris. Ah, os senhores são capazes de lidar com isso, né? Tem muitos exércitos. Se você não quiser, o que pode ser, tá? O que pode acontecer. Não acho que é o caso. O que eles vão querer. Forte nível 6 aqui de cara, velho. Nossa, 8 milhões de forte nível 6. Meu Deus do céu. Eu preciso declarar guerra em você. Eu preciso ser aliado com o Delhi e com o Pahang. Delhi é esse cara aqui. Ele é maravilhoso, o Delhi. Vou ver se eu consigo. Break Alliance com... Com esse cara aqui. Patatinha. Cara, não funciona. Sempre que ele não funciona isso aqui, tá? Nunca funciona. Eu nem tô zoando. Realmente não funciona. Vai entender. Nunca funciona. Na real, eu preciso ter causas belas contra esses caras. E assim, a gente nunca tem causas belas contra esses caras, né? Então, tem isso. Nunca tem. Então... Que nojo, galera. Meu Deus. E aí, meu Amelux? O Amelux tá felizasso, né? Nunca foi tão forte. Tá bom. 111k. A gente tá no ponto aqui. A gente pode declarar algumas guerras. E, sinceramente, a melhor guerra de se declarar é essa de Reconquest contra Kazan e Commonwealth. Por quê? Retomar essas coisas aqui contra Kazan e Commonwealth vai fazer o Muscle ficar grande. Tá vendo? Que pode ajudar bastante. Ter um vassalo forte desse lado. Ter outro vassalo forte desse lado. E ainda a França. Cara. A gente vai estar protegido dos três lados. Por enquanto, galera. Vamos fazer o quê? Vamos encerrar nosso episódio. Tá bom? Mais um projeto de vocês comigo. Um abraço no ar. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.